Os trabalhadores dos hospitais privados estão hoje em greve, concentrados junto à Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. É lá que está a repórter Cátia Esteves. Cátia, bom dia. Bom dia, exatamente. Os trabalhadores dos hospitais privados estão concentrados aqui em Lisboa, fazem ainda uma greve de 24 horas, com algumas reivindicações, é isso que eu vou tentar perceber. Muito bom dia. Onde é que trabalhas? Eu trabalho na Genosia da Saúde. Estamos aqui à procura de melhores condições de trabalho, nomeadamente a nível dos salários, que são muito baixos. Existem grandes desigualdades nas mesmas categorias profissionais. Não há progressão de carreira. E nós temos muita pena porque o nosso grupo é um grande grupo de saúde. Nós queremos que ele seja o melhor, mas que tem a ver com o capital humano é um fator diferencial e que melhores condições para nós vão ser, vão se repercutir também nos melhores resultados na empresa e no melhor cuidado ao cliente. Portanto, é essencialmente isto que eu estou aqui hoje, a manifestar as melhores condições de trabalho para todos, para todos nós, Lusíadas. Muito obrigada. Vamos aqui a mais uma senhora que também está neste protesto. Porquê que está aqui também? Calculo que pelos mesmos motivos. Sim, também sou funcionária dos Lusíadas. Já estou há nove anos nos Lusíadas e estou muito indignada porque, especialmente com a parte salarial, que não há igualdade, os aumentos não são dados da mesma forma. Eu nunca fui aumentada, por assim dizer. Não há justificação, não há critérios. E, tal como a minha colega disse, é uma grande empresa. Eu gosto de trabalhar nesta empresa, mas, assim, a justiça tem que ser feita e merecemos mais igualdade para todos. E espera que com esta reivindicação, estas reivindicações, este protesto aqui, o que é que esperam ou acham que isto vai levar a algum bom porto? Eu espero que sim, que em vez de represálias, que vá dar uma abertura maior da empresa perante os seus funcionários, a fim de, pronto, conseguirmos aquilo que, para a empresa e para os funcionários, tudo melhor. Muito obrigada. Os trabalhadores decidiram, então, fazer este protesto. Antes, fizeram ainda um plenário de relembrar que, desde 2001, que o acordo de trabalho não é revisto. Vou falar aqui com esta senhora. Muito bom dia. Onde é que trabalha? No Hospital dos Lusíadas. E porquê que está aqui? Quando há precariedade, contra o medo que impera nos Lusíadas. E chega. Chega. Chega de termos medo. Chega de pedirmos uma coisa que é nossa, por direito. Há quantos anos é que trabalha? Onze. E desde esse período, alguma vez, sofreu algum aumento salarial? Não. E é isso que vem aqui também, no fundo? Sim. Sim. O que é nosso por direito, no fundo, aquilo que é nosso por direito. Muito obrigada. Então, alegam que este é um dos grupos privados com mais meios e os salários são, ou estão, um pouco desfasados da realidade. Falar aqui com este senhor. Muito bom dia. Onde é que trabalha? Eu sou de interjovem. Eu não sou de hoje, por dizer, sou privada. Mas também está aqui a reivindicar? Sim, 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 sim. Por melhores condições de trabalho? Sim, sim, sim. O aumento do salário, a questão da precariedade, os horários cotativos e as pessoas não poderem planear a sua vida para lá, de semana a semana. Falta de descanso. Os trabalhadores pedem, então, a promoção por antiguidade, entre outras coisas. E estou aqui, então, com o Orlando Gonçalves, que é o dirigente sindical do SESP, que é o sindicato que representa estes trabalhadores. E, então, diga-me, Orlando, o acordo de trabalho não é revisto desde 2001. E este é um dos pontos fundamentais porque aqui estão. Exatamente. Hoje estamos aqui. Hoje é um dia histórico na hospitalização privada. Pela primeira vez estamos a realizar uma greve em defesa dos direitos dos trabalhadores e da convenção coletiva e a luta pela revisão da tabela salarial. O que vimos, de facto, é que a associação patronal, com argumentos falaciosos e insuportáveis, do tipo que a convigência está em desuso, é completamente inaceitável. O que nós queremos é que seja aplicada e seja revista, porque nessa convenção vêm lá vários direitos que estão consagrados e que não estão a ser aplicados nos principais grupos privados de saúde, nomeadamente nos Lusíadas, na Lus Saúde e nas GML Saúde, nos hospitais da CUP, tal como a questão das deuternidades, a questão das promoções por antiguidade obrigatórias, a questões de pagamentos de trabalhos suplementares que não estão a ser. E, portanto, hoje estamos aqui numa grande força, numa determinação de mostrar o descontentamento, uma grande mensagem de consciência dos trabalhadores que aqui estão, porque muitos são pressionados para não fazer greve e que estão aqui a dar a cara em defesa dos seus direitos. E o que é que esperam, para finalizar, o que é que esperam da entidade patronal ou de alguém que vos diga? O que nós esperamos da Associação Patronal e o que esperamos até dos seus associados, pressionem também a Associação Patronal que se sente à mesa das negociações com o SES para negociar não só a convenção coletiva, mas também a revisão dos salários que são miseráveis, trabalhadores com 15 anos de casa em que ganham 600 euros. Muito obrigada então às declarações do dirigente sindical do sindicato que representa estes trabalhadores, querem sobretudo a revisão dos salários. Obrigado.